Dois dias depois embarcaram todos para o exílio. Dom Pedro II nunca mais veria o Brasil que tanto amara. À vista da intimação escrita que me foi entregue hoje, às três horas da tarde, resolvo partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria a qual me esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante o quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, eu, com todas as pessoas da minha família, conservarei sempre do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. A Imperatriz Teresa Cristina morreu em 28 de dezembro de 1889, pouco depois que ali Dom Pedro chegaram a Portugal. A Princesa Isabel nunca mais viu terras brasileiras. Ela morreu na França em 1921. Dom Pedro II foi o homem que mais tempo governou nosso país. Durante os 49 anos de seu reinado, sua vida se confunde com a história do Brasil. Do ponto de vista de sua história pessoal, é uma vida marcada pelo signo da orfandade. Ele perdeu os pais na infância, foi educado pelo país que ia governar. Mais do que ninguém era filho da nação brasileira. Viveria ainda dois anos no exílio, quando finalmente, no dia 5 de dezembro de 1891, fechou os olhos em Paris. No caixão, os pés do imperador repousavam sobre um travesseiro contendo terra do Brasil. Boa noite. Já é tarde. Vou deixá-lo sossegar. Bem, meus amigos, a festa acabou. E com ela, a monarquia. E o palácio? O palácio está aqui. Não estão vendo, não? Não mudou nada. A gente só não sente mais aquela vibração provocada pela presença do imperador e de toda aquela gente que vem a vê-lo. Gente da política, visitantes estrangeiros, artistas, poetas e escritores. O imperador talvez tivesse gostado de saber que depois que ele foi embora, seu palácio teve um destino do qual ele se orgulharia. Foi a sede do colégio Nossa Senhora de Sion e depois do colégio São Vicente de Paula. D. Pedro II, que se preocupava tanto com a educação das crianças brasileiras, teria gostado de ver a sua casa cheia delas. Era um pouco como a realização de seus sonhos de se tornar mestre escola quando viesse a república. O palácio hoje não é mais escola, não. Quer dizer, é quase uma escola. Uma escola onde se conta a história de D. Pedro II e de seu longo reinado. Porque desde 1943 o palácio se transformou em museu imperial. E a memória de D. Pedro II e de sua época está aí dentro. Numa coleção de objetos, modos, joias, livros, tarpas, entranhadas nas suas paredes. Paredes que certamente ouviram um mundo de nossa história. Estão ouvindo? Reparem, estão ouvindo? A música do baile, o fufu desvestido das princesas, os leisinhos maliciosos das conversas por detrás daquele neto. A conversa daqueles dois varões, o canto da imperatriz, a fala do imperador. Nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo? Bom, já é tarde. Vou deixá-lo sossegar. Atenção! Hora de partir! Quem vai? Vai! Quem não vai? Fica! Esse espetáculo é patrocinado pela Eletrobras, através do ProCel, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, e pela Fundação Roberto Marinho, que é parceria com o Museu Imperial, o IFAM, a Sociedade de Amigos do Museu Imperial, e conta com o apoio do Ministério da Cultura e das Minas de Energia. Todos esses fatos que vocês conheceram hoje à noite, estão de alguma forma ligados ao interior deste palácio, minha casa. Convido vocês a voltarem amanhã. Entrem dentro dele. E quem sabe, vocês vão encontrar escondidos por detrás das cortinas, um pouco sem jeito, alguns barões atrasados na história, que ainda permanecem aí dentro, esperando a próxima caralagem. Boa noite. 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 Aplausos